Lucas capítulo 15 Nós vamos ver no versículo 11 Até o 23 Fala a vida de dois jovens Mas você vai ver que quanto um jovem pode perder e jogar a vida fora Mesmo sendo famoso, tendo dinheiro Mas há uma solução Para o próprio leiro que ninguém encontrar essa solução Todos encontraram ele Olha lá, se você ainda não tem vida suficiente Você acompanha, Deus vai gravar isso no seu coração Diz assim na minha vida Jesus disse ainda Como um homem tinha o meu filho Versículo 12 Certo dia, um hermoso disse Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança Meu pai repartiu